Hello malinhas! Bora ali passear com a gente? A gente vai fazer um passeio lindíssimo, já vi fotos, já vi muitas, muitas informações, é uma coisa surreal. Acompanha aí no vídeo, no finalzinho do vídeo eu dou informações sobre esse passeio. Bora lá? Ok. Acompanha aí no vídeo. 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 Oh, sim, aqui, 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 aqui. O que você vai fazer? O que você vai fazer? E aí, olha aí, olha aí, olha aí O que é isso? 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 Quantos degraus a gente desce? O que é isso? 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 Descer mais um pouco Olha que coisa linda Gente, é muito linda Olha que coisa linda Essa é a maior A maior estalapetite de onde? Estalapetite? Não sei, estão ouvindo direito Mas é maior Tem a guia, mas a guia está lá para frente E a guia está para trás Maior estalapetite Vai de lá de cima Tem oito metros Tem oito metros Embora eu descer mais um pouco As pernas já estão ficando mole 110 metros de profundidade tem a gruta Agora a gente deve estar chegando no final Deve ter uns 90, 95 metros agora Gente, mas é surreal É surreal Vale a pena ver 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 de perto Com os próprios olhos Sem vocês verem do que é natureza capaz Lógico que agora já tem intervenção humana, né? Mas dá para a gente ter noção Da força da natureza Ainda tem, ainda tem estudo Corrente, né? Corrente de ar Gente, não para de ser lindo Aqui já ganha A água Gana mais força É muito alto Quem me acompanha aqui já sabe que eu sou Ficadona, né? Que sozinha Que sozinha Que sozinha Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.